Música O baixo é rosa, andarei sobre a terra Graças e amor do meu Senhor, flores do coração Passarei no meu céu, fazendo o bem sobre a terra Junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei Cada flor vem o valor, tocando o amor de Jesus Uma chuva de rosas Uma chuva de rosas, canarei sobre a terra E agora, se o rei Pedro não está muito cansado Eu te diria para que leem as relíquias, assim, venando Por isso que ele é o tamanho grande Porque nós todos vamos dar a bênção final O Senhor esteja convosco Que Deus Todo-Poderoso Por interesse de Santa Teresinha, nossa querida Padroeira Por interesse de Maria Santíssima Virgem do Carmo Derrame suas bênçãos e suas graças sobre cada um de vocês E todas as nossas famílias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Viva Santa Teresinha Viva Santa Teresinha Viva Santa Teresinha Viva Santa Teresinha